MADO QUE TESOUROS É CRISTO MEU BOM MESTRE Ele é a luz do mundo A estrela da manhã Ele é o rei da glória E no meu coração Contente vou cantando Com muita gratidão Cantarei ao meu salvador Esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração Plena paz e alegria Cantarei ao meu salvador Cantarei-se em noite e dia Aleluia, aleluia Feliz sempre cantarei Cristo libertou-me Da perna do pecado E agora alegre o canto Pois para o céu irei Ele me dá forças Ele é meu protetor Do sempre glória a ele Meu mestre, meu senhor Cantarei ao meu salvador Cantarei ao meu salvador Esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração Plena paz e alegria Cantarei ao meu salvador Cantarei ao meu salvador Cantarei-se em noite e dia Aleluia, aleluia Feliz sempre cantarei Anjos não conhecem A linda melodia Pois a morta isentoa Pois salvou-se por Jesus Livre e perdoador Por Cristo e seu amor Vitorios eu vivo Cantarei ao meu salvador Cantarei ao meu salvador Esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração Plena paz e alegria Cantarei ao meu salvador Cantarei-se em noite e dia Aleluia, aleluia Feliz sempre cantarei Cantarei ao meu salvador Amém Legenda Adriana Zanotto